A CIDADE NO BRASIL Sei que vais pensar que é engano Vai estranhar também o piano Quero que tu vejas e não me mintas Quero demonstrá-lo e que tu sintas Ouve bem o meu pedido Sendo que eu não duvido Cada segundo deixa-me farto Sou de pensar eu e tu nesse quarto Quero ser o teu número 4 Acelerar e queimar o asfalto Dormitar contigo nesse quarto Mãos ao alto que isto é um assalto Quero ser o teu número 4 Acelerar e queimar o asfalto Dormitar contigo nesse quarto Mãos ao alto que isto é um assalto Estás a sentir que nada vai mudar Acesse as tuas ideias eu quero abafar Lágrimas que correm no teu rosto São de alegria São de alegria não desespero após tu Quero ser o teu número 4 Acelerar e queimar o asfalto Dormitar contigo nesse quarto Mãos ao alto que isto é um assalto 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 Mão e queimar o asfalto Mão e queimar O asfalto Obrigado.